E aí, Xandão, é eu mesmo, sai rápido, vem cá, Xandão, vem cá, Xandão, tá com medo de sair, que é bom ter sozinho. E aí, Xandão, cachorro, vagabundo, cachorro, sem vergonha, você não vale nada, você não vale a bosta que você caga, você não vale a bosta que você caga, opa, opa, agressão, agressão, você não vale a bosta que você caga, Xandão, você não vale a bosta que você caga, a bosta que você caga vale mais.